Óbvio meus ninetos, pra quem não me conhece, sou o Chico, pra quem me conhece, eu também sou o Chico, beleza? E pra vocês, uma gameplayzinha braba aqui, jogando contra um daremo ali no top, beleza? Lembrando aí para os senhores que essa saga tá sendo gravada na Twitch todos os dias a partir das 23 horas, Twitch TV barra Chico, Saga do Ferro, ao mestre em 10 dias, beleza? Vamos ver se a gente consegue fazer aí. Quero lembrar para os senhores também outra coisinha, mais o que? Meu curso está em promoção até dia 31 de março, fechou? 20% de desconto, mais de 20 aulas explicativas, atualizações semanais e um Discord exclusivo pra tirar suas vidas diretamente comigo, bicho. Então, primeiro link na descrição. Vamos lá, guys, eu já... Eu também me não bloque, droga. O problema é que eu tô sem meu W agora também. Posso tomar um gank, né? Puxei muito mal, guys. Puxei muito mal, guys. Puxei muito mal, guys. Beleza. Fizemos uma boa e tá puxando o W o mais rápido possível antes da B. Lembra que ele tá sem o teleporte, né? Eu poderia frizzar ali, mas é porque provavelmente o Darius vai aparecer ali. Então dá pra puxar mais um pouquinho. Ele poderia frizzar essa wave e me quebrar no meio, mas ainda bem que ele vai tá puxando. Vamos direto pra Hidra Raivosa, tá bem bufada. E vamos de Dali. Tentar dar o meu W no W dele. Salve pro Cecipião, pra Luisa Nyx. É, my bad, cara. Esqueci os salves. Vocês repararam, né? Atacar o meu W no W dele, hein? Esperar ele gastar alguma coisa nos Minions, guys. Ok. Calma aí, guys. Deixa eu só botar mais uma parada aqui. Meu W foi muito errado, vocês viram? Pronto, agora sim. Eu usei meu W no Nisda Fight. Saí do hand dele pra poder resetar a Mark pra um lugar mais fácil. Perfeito. Perfeito. Match upzinha nossa. Tô jogando bem mal essa match, mas ainda bem que ele tá jogando pior que eu. Terminou de puxar essa wave aqui. Preciso do gold pra Tiamat. Dá pra gente forçar uma barricada? Acho que não vai dar, não. Vai faltar tempo. Caraca, na vida a gente sempre tá lutando contra o tempo, né, guys? É incrível. É, não vai adiantar. Vamos lá. O que é? Eu preciso pegar um pouco mais a prática dela. Estou usando o meu W muito errado, ok, e se eu fosse um pouquinho melhor eu matava ela ali, eu não estou usando o meu W a tempo dele, eu tenho que ouvir o barulho, estou esperando a animação, tá ligado, tipo, eu ouvi o barulho dele puxando, eu já tenho que tacar o insta meu W. Vou dar um B aqui, vem, 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 obrigado, deixa eu dar um Bzinho, por favor, deixa eu dar um Bzinho, obrigado amigo, você é o amigo, amigo. Dá-lhe, dá-lhe, agora a gente começa a dar uma brincada, velho. Onde é que se propõe essa conta? Acho que 4 no total. Qual é TASB? Como funciona o curso então, brother? Meu curso está em promoção primeiramente, né? Ele está sendo a 60 reais, você paga uma única vez, ele é válido até dia 1º de julho, com atualizações mensais, mais um Discord exclusivo para os alunos. Esse é para todas as roles, porque é mais noção de game que eu passo nele, do que... é mais noção do jogo em si, né? Não de top lane só, tá bom? Cara, olha o tanto de hate que esse Luz está dando no SUP dele. Tem um AWARD aqui, não tem? Tem. Ele estava muito querendo proteger isso aqui. Hum, errei o time. Os Kiraflux eram um Deus na live dele. Cara, me contaram, só que eu não consegui achar os clipes, velho. Ele está sem o E dele, por isso que eu fui seco assim, tá? Droga, eu joguei mal. Se eu tivesse acertado o W no E dele, eu teria matado ele, tá ligado? Ah, nem lascando o cara. Esse Ghost dele. Volta aqui, meu brother. Vamos conversar, pô. Ah, guys, em relação ao Nick, né, que tinham perguntado, acabei de falar, mas eu gosto de upar as contas sempre com Nicks femininos, cara. Eu acho que rende boas risadas aí. Quem sabe a gente não faz um fingir ser mulher, né, que eu já fiz há um tempinho atrás aí. Então, eu sempre gosto de deixar essa... Essa... Isso aí em questão, né. Beleza? Vou botar aqui... É muito forte! Bora lá, guys. E o João Lemes? Dale! GP deve ter pra liberar até o Gold? Cara, GP... Essa saga toda sem GP. Não teremos um único game de GP. Vamos lá... Vamos lá... Ok. Beleza. A paz é que a gente tem que dar uma focada naquele Aralto ali depois pra acelerar logo também. Poder finalizar logo o game. Se dá pra ganhar logo, só ganha logo, tá ligado? É o que eu sempre digo. Ok. Não, mulher, não me enganou. Vou pegar as barricadas aqui do Mind agora, né? Aproveitar. Ok. Ué, nossa, eu jurei que ele tinha vindo pra cima. Ok. Ok. Outro pouquinho de Gold, cara. Será que eu pego isso aqui na Django? Vou pegar a próxima Heavy Mid e aí a gente volta a B. Já volto com a T30 em mãos. Dá pra levar esse aqui em andar. Tem três bot. Dá, lê 30 em mãos, hein? Nossa, minhas costas estão doendo, né? Hum. Mas é só reforçando, aproveitando qualquer dúvida referente ao curso ou qualquer coisa do tipo, vocês podem me chamar no meu Instagram ou no meu Twitter, beleza? Com até dúvida em referente ao LoL também, vocês podem me chamar lá sem problema nenhum. Tiveram alguma pergunta específica sobre algo. Tá tranquilaço, cara. O mais recomendado é ir na live, né? Que é mais fácil de responder. Mas dá pra perguntar por lá também, beleza? Beleza? Será que eu... Meu Deus! Ai, eu fiz errado! Ok. Matou. Menos mal. Mano, apertei espaço ao invés de Z, né? Que meus equipe... Apertei espaço ao invés de X, cara. Que é meu X que flecha, né? Ali eu tentei flechar atrás do cara, mas filmei errado. Jogar de mundo? Aí você me quebra. Runa você tá usando aqui, meu brother? O coach... Cara, o curso ele serve pra todas as rotas, tá bom? Eu dei o W muito cedo. Eu dei o W muito cedo aqui, meu irmão. Vamos ver se tem um Red ali. Ou não, hein? Droga, não tem não. Vamos ver se tem um Red ali, meu irmão. Vamos ver se tem um Red ali. Vamos ver se tem um Red ali. Vamos ver se tem um Red ali. Ui! Eu vivaço. Vocês botam a fé que eu nem prestei atenção no Darius? Ou vocês botam a fé que eu nem prestei atenção no Darius? Ou o som do jogo tá muito alto, cara. Que isso, mano? Vocês não me avisam, não? O bagulho tá explodindo aqui, cara. Caraca, mano. Agora sim. Ô, mano, eu não vi o Darius, tá ligado? Não vi, não vi. Eu não vi o Darius, mano. Tá ligado? Então, tipo, eu só falei, mano. Vou sair aqui. Tô de boassa mesmo. Vou ficar vivo. Falei. Vamos ver se vai ganhar os pontos pra tocar pro RP. Então, cara, você assistindo minha live, você ganha pontos, né? E todos esses pontos valem até o dia 15. Todo dia 15 eles resetam. Aí tem até o dia 15 pra juntar o máximo de pontos possível e trocar pela maior recompensa possível. Dale. Dale? Dale. Vamos dar o GGzada aqui. Pegar o meu challenge ali. Pega o meu head ali. Queria começar não? Tá bom. Ele não vai passar por aqui. Mas ele vai passar por aqui. Só pra dar ponto vital. O cara vai ficar se curando meio ano ali. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Finalizar esse game logo, cara. Opa. Tá problema que a rapaziada não ia usar os mais baixos. Não dá FF por nada, né? Filho. Nossa, eu trolei. Era o W um pouquinho mais cedo. Não é ver FF, né, velho? Ou será que faço um acidentinho? Ou vou pra uma dança da morte? Acho que eu vou pra acidentinho. Eu não tô conseguindo acertar o time do meu... Do meu W... No... No E do Darius, tá ligado? Raquel é ele depois de meia-noite. Eu não tô conseguindo acertar o meu... O meu W não é dele, cara. Bota música? Pô, não tem como botar música por causa do YouTube, cara. Isso ajuda muito quem tá começando no jogo? Cara, ele serve pra qualquer pessoa em qualquer situação, cara. Porque ele é o meu conhecimento e as coisas que eu utilizei pra subir de elo e que eu utilizo até hoje, entendeu? Fora que você tem também acesso ao Discord pra poder tirar suas dúvidas, né? Mas aí, como eu falei, me chamou no Instagram, que é mais fácil, tá bom? Que eu tiro suas dúvidas por lá. Bixão, eu vou fazer minha acidenta agora. Go GG. Go GG. É, o Darius agora tá ficando forte, hein? Viu, rapaz? Viu agora como que é? Tô falando assim, rapaziada, não sabe finalizar game? Repara a dificuldade pra... Pra ganhar o game, ó. Tá vendo? E os overs, ó. Viu? Isso me inclui também. Eu tô trolando esse game aqui. Eu já dei uns overs que eu não posso dar. Eu preciso dar o baro pra poder finalizar o game. Espero nascer, sim Dá pra força fight x5 Qualquer coisa E Razer, como que você tá, meu lindo? É só fazer aqui o bar agora pra gente poder finalizar o game É muito normal também aos mais baixos, a galera começa a ficar muito perdida, sabe? Ou seja, você tem que ir orientando a rapaziada, pô Porque nem todo game ganha e tá realmente ganha, beleza? Perfeito Só de um tag, ó Opa Só cancelar o B delas Vamos correr atrás dele, vamos O cara só abandonou o Azair A partir disso aqui eu quero puxar o top agora O rapaziada já tá levando o mid ali já A gente já leva as duas torres da B e leva o bot Beleza Ou se o time deles quiser forçar uma fight a gente já pode dar GG Trolei, tá guys? Dá pra ter jogado um pouquinho melhor Como eu disse de novo, cara Tipo assim, eu não tô conseguindo Eu não sei porquê, cara Mas eu não tô conseguindo tacar o meu W no E do Darius, tá ligado? Tipo, eu tô muito lento Eu acho que é porque é o costume também, cara Eu tenho que jogar um pouquinho mais de Fiora pra ir podendo pegar a prática, sacou? Então tipo, eu ainda tô muito lento nisso Então acabou que eu trolei ali, né, velho? De novo Tipo, é só apertar W Mas não tô conseguindo Sei lá, tô bugado Mas tá de boassa, né? Tá de boassa, de boassa, de boassa Terceira vitóriazinha aí Inclusive ganhou uma até na Jungle, cara Que milagre, hein? É, filha Vamos ver aqui Galáxias, galáxias, galáxias Fomos top da Mage Então é isso aí, meus lindrões Sem tirar nem pouco, tá ligado? Espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de se inscrever no meu canal Pra aparecer meu logo aqui ao lado Não esqueçam de deixar outros vídeos maravilhosos com o dedo pra vocês Tamo junto, meus lindos E os meus mais sinceros E singelos Valeu, irmão